Volta logo. Que saudade do futsal, de vibrar, de torcer, de gritar, de sentir essa emoção do início ao fim. Há mais de quatro meses esses sentimentos foram silenciados por um vírus, uma pandemia. Por isso, tivemos que nos reinventar para voltar. A partir de 21 de agosto, o silêncio nos ginásios darão lugar ao apito do juiz, a vibração dos atletas e os gritos dos treinadores. Vamos fazer nossa parte, pelo nosso time, pela nossa paixão. Seja um amigo da LNF, assista a todos os jogos da Liga Nacional de Futsal e ajude o time do seu coração. O espetáculo vai recomeçar! A Liga Nacional de Futsal e ajude o time do seu coração. A Liga Nacional de Futsal e ajude o time do seu coração. A Liga Nacional de Futsal e ajude o time do seu coração.